TV Itajubá News, oferecimento, Teletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Boa tarde, webespectadores da TV Itajubá, TV que pega no seu celular. Como foi noticiado na edição de hoje, a uma hora da tarde no Jornal de Itajubá, hoje está acontecendo a primeira vacinação, a vacinação da primeira dose para os idosos de 60 anos. Então, vocês estão vendo pelas imagens aqui que tem bastante gente aqui na fila para ser vacinado. Lembrando que ainda está acontecendo a campanha de arrecadação de alimentos. Você que tem a oportunidade, você que pode estar contribuindo com essa campanha de arrecadação de alimentos, no que vier aqui para tomar a sua primeira dose da vacina, você, por gentileza, deixa aqui no ponto, aqui no Tigrão, a sua doação. E agora a gente vai conversar aqui, vamos ver se a gente consegue aqui pegar uma palavrinha aqui do pessoal que está aqui aguardando para ser vacinado. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bem. Qual é o seu nome? É Tarcísio. Tarcísio, fala para a gente, qual é a sua sensação de estar prestes a ser vacinado? Não pensei nisso. Está animado? Simplesmente eu vou tomar. É? É. Então tá. É primeira dose sua, né? Primeira dose. Então tá certo, vamos lá. Vamos lá. Olá, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom. Qual é o nome da senhora? Glória. Dona Glória, qual é a sensação de estar sendo vacinada, né? Sua primeira dose finalmente chegou, a vez da senhora. Fala um pouquinho para a gente. Olha, é muito bom, satisfação muito grande em ser a primeira dose, né? Estar prevenindo. E graças a Deus, minha família até hoje está tudo bem. Minha mãe tem 86 anos. Ai, que beijo. E já vacinou também. As duas doses? Ela vacinou uma só, a outra em junho. Ah, sim. Mas graças a Deus, uma satisfação imensa. E foi aqui mesmo no Tigrão que ela foi vacinada? Não, em casa. Em casa. Porque ela tem 86 anos. Ah, então certo. Então, obrigada pela sua entrevista. Obrigada a vocês. Boa tarde. Olá, tudo bom? Qual que é o seu nome? Simão. Simão, fala um pouquinho para a gente. Qual que é a sensação de estar prestes a ser vacinada? Fico feliz. Muito bom, né? É verdade. A gente começar a vacinar. Não é uma precaução para a gente tirar a máscara. A gente vai ter que continuar usando a máscara. Mas a gente fica mais aliviada, né? Sim. É verdade. Muito obrigada, meu sessão. Para você, boa tarde. Igualmente. É isso aí, gente. Lembrando que não é indispensável o uso da máscara. Mas, dona Rosa, fala um pouquinho para a gente. Qual que é a sensação de estar sendo vacinada, tomando sua primeira dose da vacina contra a Covid-19? A sensação é um pouco, sim, que vai ter segurança, né? Uma sensação de segurança, não de proteção total que a gente sabe que ainda não tem. Então, mas, assim, é essa sensação. Sensação de estar protegida. Pelo menos um pouco protegida, né? Mas continuar aí na busca e continuar nos protegendo de outras formas que é orientado. Certinho. Muito obrigada, dona Rosa. De nada. Vamos lá, vamos agora falar. Qual que é o seu nome mesmo? Francisco. Sr. Francisco, fala um pouquinho para a gente. Qual que é a sensação de estar prestes a ser vacinado? É uma benção, né? É uma benção. A gente não esperava passar por isso, né? Então, é uma benção. Então, o que vier, né? Temos que acatar, né? Maravilha. Sua primeira dose? Primeira. Primeira dose. Primeira dose. E você sabe qual que é o laboratório? Se você vai... Não, não estou sabendo, não. Vai saber só lá dentro? Só na hora, lá. Então, vai saber. Boa sorte aí na sua vacinação, na sua prevenção. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Muito obrigada. Boa tarde. Vamos lá. Olá, tudo bom? Qual é o nome da senhora? Maria do Carmo. Maria do Carmo. Fala um pouquinho aqui para a gente. Qual que é a sensação de estar sendo vacinada, né? Receber a sua primeira dose da vacina? Ah, é bom. Só que eu estou preocupada com as pessoas que não vão tomar ainda, né? Sim, sim. Na sua opinião, deveria ser vacinado primeiro os idosos ou primeiro os mais jovens? Eu acho que tinha que ser todo mundo junto, certo? Todo mundo junto. Não podia ter isso. As pessoas que têm doenças, né? Também ser prioridade, mas a população em geral. Verdade, verdade. Muito obrigada. Nada. É isso aí. Vamos falar agora com o... Qual que é o seu nome? Antônio Lopes Mendonça. Senhor Antônio, fala um pouquinho para a gente. Qual que é a sensação, né? De estar recebendo a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19? Ah, para evitar o contágio, né? Evitar o contágio. Só não tomei antes, porque agora que chegou a minha vez. Agora que chegou a sua vez, né? Tem que aproveitar agora. Ah, e vamos esperar a segunda. É isso aí. Acho que é daqui a três meses, né? É três meses? Três meses. Três meses. Dá para três meses. Ah, então, doutor, muito obrigada. De nada. Boa tarde. Agora nós estamos com a... Maria Luíza. Dona Maria Luíza, fala para a gente. É a pergunta que a gente está fazendo aqui para a população em geral. Qual que é a sua sensação em estar recebendo a sua primeira dose da vacina contra a Covid-19? Ah, é uma sensação incrível. É muito importante, porque eu perdi muitos amigos nessa pandemia. Então, eu estava ansiosa, esperando a minha vez. Muitos amigos seus, infelizmente, perderam a batalha contra a Covid-19. Amigos, parentes, tudo forte, né? E a gente ficou muito sentido. Então, eu estava esperando a minha vez para ajudar. Então, agora aproveita. Obrigada. É isso. Obrigada a você. O restaurante Paladar tem aquela deliciosa comida caseira, preparada com muito carinho. Além de uma grande variedade de carnes disponíveis todos os dias, com o atendimento que você merece. Self-Service sem balança, prato feito e Marmitex em vários tamanhos. Atendendo de segunda a sábado, a partir das 10h30, com entrega grátis para o centro da cidade. É só ligar 3622-1399 ou WhatsApp 98847-7362. Rua Major Belo Lisboa, 121, no centro de Itajubá. Estacionamento Dragão. Funcionamento 24 horas. Segurança total. Major Belo, 98, centro Itajubá. Queijos Boa Esperança. A venda nos melhores supermercados de Itajubá e Microrregião. Leve qualidade para a sua mesa. Queijos Boa Esperança. No café da manhã, no seu lanche ou para aquele petisco, prefira sempre o melhor. Queijos Boa Esperança. Autoelétrica Douglas, com serviço de socorro, rapidez e eficiência. Autoelétrica Douglas, na rua do Padre Nicolau. Precisou de socorro? WhatsApp 98833-4234. Vem aí o programa que vai rechear as suas tardes de muita arte. Se você gosta de cultura, humor, entretenimento, tudo isso regado de muita música, então cola aqui. Vem com a gente que toda sexta-feira a gente tem um ponto marcado às 17h pelo Facebook. Bora fazer arte? É isso aí, gente. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista filmar aqui. Vamos já nos preparar para encerrarmos essa transmissão aqui do programa TV Itajubá News. Eu vou pedir aqui para o nosso cinegrafista ver se a gente consegue filmar lá dentro. Para vocês verem como estão sendo os procedimentos que eles estão realizando. Vamos ver se a gente consegue pegar o depoimento de algum enfermeiro. Vamos ver. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aqui mostrar. Aqui as imagens. Vamos ver se a gente consegue. Olha aqui para vocês verem. Vocês viram que tem uma organização aqui na frente. Boa tarde. Tudo bom? A gente só vai só pegar aqui algumas imagens que a gente está ao vivo aqui para fazer essa reportagem. Olha só para vocês verem, pessoal. Está bem organizado. Quando foi feita a vacinação dos 65 anos, nós mostramos, nós viemos num dia em que estava vazio aqui. Mas vocês podem ver que está bastante cheio aqui, porém bem organizado. Vocês estão vendo aí pelas imagens. Nós estamos aqui no Tigrão. Nós já pegamos depoimentos das pessoas que vão receber essa primeira dose. Lembrando que você que está aí nos assistindo, até mesmo aqui na fila, não esqueça que você tem que trazer o seu cartão de identificação, a sua identidade e também o seu cartão de vacinação para que seja constado. E pedimos também para que vocês fiquem de olho na questão do adesivo que vai ser colado, né? Do papelzinho que vocês vão receber do comprovado da sua vacinação. Então, para que você tenha também o controle de quando será feita a sua segunda dose. Tá bom? Vocês estão vendo aí pelas imagens. Aqui, diretamente, aqui do Tigrão. Lembrando que hoje, toda essa gente que vocês estão vendo aí, eles estão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Vocês estão vendo aí pelas imagens. Que todo mundo respeitando o distanciamento social. Até mesmo aqui, ó. Aqui é feita a triagem. Vocês estão vendo aqui pelas imagens que está sendo feita a triagem. Tem o pessoal ali que está preparando a manipulação ali da vacina. Então, vocês estão vendo que está tudo sendo feito de forma totalmente organizada aqui no Tigrão. Vamos encerrar aqui, ó. Vamos encerrar aqui, mas essa transmissão diretamente aqui do Tigrão. Aline Cristina para o programa TV Itajuba News. TV Itajuba News. Oferecimento. Eletel. Rede de franquia. A sua melhor imagem. TV Itajuba News. 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 TV Itajuba News.